olá pessoal aqui eu falo vindo sim júnior games estamos fazendo com um vídeo de mais 5 monstros e hoje né a gente vai mostrar aqui em todas as ilhas do polaco a partir de hoje começamos esse é o primeiro se você quer participar vai ter um comentário com as instruções esse meu não vai ter que fazer nada deixa eu escolher três ilhas para o visitar esse eu vou visitar todos porque começou a estraer então vamos lá do polaco eu pedi para visitar todos o meu de humilde muitas mãos principais aqui ó o meu de humilde dessa foto com o domingo o guidiobby o panqueleto mais o bbox e também acho que o busque junto minha já vai terminar né a música é que eu vou fazer o panqueleto é que eu não vou tentar fazer o panqueleto ainda não tem o panqueleto o panqueleto é o bbox e também não tem o panqueleto não esqueci da like então like nós viram então o meu av song as russians criptólicos que vai ver hoje meus amigos agora eu vou fazer um vídeo aí inglês 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 bottles Eu não foco nas outras ilhas também, para sentar. Mas eu vejo o seu meu burro. Eu vou ler esse balde aí. A minha já tá um. Eu vou pegar todo mundo aqui no meu tipo. A pular é fina o chupinho. Pô, eu peguei a andar, né? É, é, é. Isso, eu peço obrigado muito muito então. A gente trouxe várias pessoas novas. A gente tem o primeiro pata-pece. A gente tem o primeiro meu amigo na Netflix. E ele é capaz de mudar. Eu falei que ele tem também. Tomou tranquilo, meu outro amigo também. Ok, pata-pece. Também tem aqui, ó. O DJ que eu gostei muito são dele. Mas eu gostei de todos. Gostei muito legal. Também... O bandido de rosa. Tava bem grande dinheiro. Só que ninguém conseguiu. Vai sendo pra sair, tá gente? Tem pra sair que ela tá com nível 31. Então aqui tem 10 eu acho que só é 10. Esse também tem 10. Esse também tem 10. Esse tá 7. Esse é 7. Não. Eu coloco pra 10. Esse é 7. Esse é 7. Eu coloco pra 10. Esse é 7. O que eu vou colocar aqui. O meu dia já. Eu coloquei que não acordei o pepsizinho. Então é, vocês que vocês tão ouviram. E então tchau. Fui. Fui. Fui.